Tempo quente, fui à praia, me jogar no mar. Oi, meninas. Oi, Bia. O que aconteceu? Cadê a Bela? O que aconteceu com a Bela? Não, tá tudo bem com a Bela. Ela só teve que estudar porque tá em semana de prova. Ainda bem que eu já estudei, e estudei, e estudei. Ainda bem mesmo que você já estudou, porque... Porque o quê? É que a gente vai ter que fazer algumas contas. Conta de matemática? É, de matemática. Como que eu já fiz tudo antes de vir pra cá, eu pensei que a gente ia cantar, não contar. A gente tem que pagar nosso produtor musical, nossas idas, nossas vindas. As meninas do canal não podem ajudar? É, elas já ajudaram lá no começo da banda. É, eu também vou falar com elas, mas a gente precisa resolver algumas coisas. Eu tava pensando que a gente podia fazer covers, além de músicas só nossas. Porque aí a gente economiza, e com músicas que já existem, a gente ganha tempo também. A gente pode pedir umas dicas pras meninas inscritas no canal. Eu aposto que elas vão dar um monte de dica legal pras músicas que elas querem que a gente cante. É, e a gente pode selecionar alguns covers e fazer show pra arrecadar dinheiro. Boa, mas até lá o que a gente vai fazer? Limonada! Limonada? Barquinha de limonada pra gente ganhar dinheirinho. É, até que pode dar certo. Mas onde a gente vai fazer essa barraquinha? Só pode ser na rua. Aqui dentro não dá pra vender limonada. Claro que é na rua, é brincadeira de rua. É, vamos pensar no projeto. O que vocês acham legal pra gente fazer nossa barraquinha de limonada? Bandeirinhas coloridas. Tá, eu vou desenhar, peraí. E o cabo de vassoura pra pendurar as bandeirinhas. Verdade. O que mais? Caixate de feira! Verdade. Tá faltando alguma coisa aí. O limão, né? Não é mesmo? Prontinho. Ficou assim. Ficou muito fofo. Ficou lindo. Então vamos lá pegar as coisas. Vamos. Vamos. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma